Olha, eu confesso que foi um pensamento da nossa parte estar deixando a liderança das oposições aqui na Câmara Municipal, consequentemente, as oposições de Cajazeiras. Mas a gente teve o cuidado de consultar a nossa família, os nossos amigos, correligionários, de forma geral, os nossos eleitores, como também o deputado recém-eleito e empossado, Júnior Araújo, onde o mesmo e essas pessoas com quem a gente conversou fez um apelo que a gente pudesse continuar à frente da liderança. Então a gente refez o nosso pensamento de estar entregando, de estar passando o bastão, porque esse nosso pensamento era justamente por entender já ter feito o nosso papel. Haja visto ter passado dois anos à frente da liderança. Mas eu sou um soldado de pé e a ordem e não sou homem de fugir à luta. Então acatei esse chamamento e a gente permanece na liderança e dessa forma dizima qualquer dúvida que haja. Porque quando a gente deu uma entrevista para um portal também aqui da cidade, o Resenha Política, a gente falou do nosso pensamento. E parte da imprensa já aproveitou para dizer que a gente estava insatisfeito e que a entrega da liderança seria também um rompimento com o grupo ao qual eu faço parte, o que não é verdade. Eu não tenho motivos e nem razão. Pelo contrário, eu estou satisfeito. Os candidatos que a gente votou obtiveram êxito, a exemplo de Júnior Araújo, de Efraim Filho, do senador veneziano Vital do Rego, do próprio governador João Azevedo. Então não há motivo e nem razão para que a gente esteja insatisfeito. Então a gente permanece atendendo esse chamamento e continua sim no grupo liderado pelo governador João Azevedo. E aqui em Cajazeiras, liderado pelo recém-eleito e empossado, como já falei, o deputado Júnior Araújo, como também pelos ex-prefeitos Carlos Antônio e doutora Denise. Enfim, eu sou um soldado que estou à disposição do meu grupo para dar a minha parcela de contribuição e, dessa forma, buscar uma melhor qualidade de vida para os munícipes da cidade de Cajazeiras.